E oayan! A gente vai ter que me dar a raio que não sinta. A gente vai jogar o arruí? Caraca! E a galera não vai jogar! Caraca! E aí tá uma garota! Você vai ficar com fogo! Não é só um fio, não é só um fio, não é só um fio. Amém. E aí Aleluia Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não pode ficar com o uia, mas não pode comer a banfilha, mas o uia o que a gente pode fazer. Não pode beber, não pode beber. Eles não dão os dedos, não vai tirar o não. Por isso, eles não dão os dedos, não vai tirar o não, não vai tirar o não. Dizem que o uia, seremos como um monte de barulhão. E vamos com a casa da gente não vai achar. Diz a gente ainda se vê no escuro, cês não dão os dedos a que eles não são. você se vê mais um antepassado. Ele continua bem, de repente, ele continua muito mais velou. Não tem um antepassado, porque ele continua muito mais velho, ele não vai pedir carinho, ele não vai pedir que ele não o brilhante, ele não vai pedir que ele não vá. Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia. Chocura, Marino, te criou a pundi. Lecouria. Pui a montanha. Congar. Nao Tacharissa. Kouti Roma. A isli. Congar. A oe tora o ufana niso. Oma o olympics. Vai te ganamou. Lefe a pinda. N hacerlo mojete cabe. Oகள mojete, veta o ufana e Punjina. Alpina walesen. Kana ata muna na ngungia down moru nya pa. Aka ane pewa chocococococou. Mukaizo wa chococococou. Asinav violation mungiga. scarola u returning. Diayos mozani tambangama. Ayoliga kunga asinakoño. Diayos mozani incoño. Isutiwa kungi. Asinakohoze. Não há nada, não há nada. Sim, nós vamos a fazer isso e eu quero dizer. Aleluia. Eu vou dizer que o Flávio vai fazer assim. Você vai dizer, ele vai fazer isso. Essa é a definição. Isso é a direção. Eu vou dizer que o Flávio vai a fazer isso. Eu vou dizer que o Flávio vai arvindo sobre isso. Eu quero dizer. Eu vou dizer que o Flávio vai ficar. Eu vou dizer que ele vai passar. Pois não. Pois não o nome nem parece. Só o que se quer dizer. Se aprender mais. A 처음 se iria então. Vire para o álcool. Vire para o álcool. Vire para a educação da montagem de arroz. O chapa para o puxar do pé. Para as minhas casas. A gente mira para eles? Como a gente pega aqui? A CIDADE NO BRASIL